Olá, eu quero apresentar este livro, este livrinho do Duane Almer Servindo ao Próximo com a Humildade de Cristo que é publicado no Brasil pela Vida Nova Não é um livro bom É um livro bom É um livro bom de se ler e pode fazer você pensar alguma coisa e refletir sobre os seus erros Mas ele tem algumas curiosidades e eu acho que vale a pena compartilhar Primeira curiosidade que me incomoda muito é que este livro só é publicado no Brasil A gente não sabe o que é o livro em inglês porque não se trata de uma tradução somente mas de uma adaptação E essa informação está bem discreta bem pequenininha, nas letras miúdas aqui A obra original foi adaptada com um foco na igreja local e com a devida autorização O título original deixa claro que a ideia é tratar de um serviço que se faz entre pessoas de culturas diferentes Então existe essa dimensão transcultural Eu fico pensando que talvez fosse bom manter o título essa ideia no título, até porque isso condiz mais com o conteúdo da obra E também porque o nosso país é tão imenso que há diversas maneiras de se viver Então há situações em que a gente encontra conflitos de culturas também dentro do nosso Brasil Então o mercado talvez fosse beneficiado por um livro que tratasse e que trata, ele trata da forma que está também sobre isso mas de forma intensa e sobre isso, clara, explícita e que tivesse isso na capa que isso fosse dito na capa para as pessoas se interessarem a partir do problema que elas vivem, dos desafios que elas encontram Então saibam que o livro é sobre isso sobre um serviço não só com a humildade de Cristo mas um serviço para pessoas que têm uma vivência cultural diferente da sua Nesse sentido a grande ideia é se você serve ao próximo mesmo sendo humilde mas sem entender a cultura do próximo dessa pessoa a quem você quer servir você vai servir mal A pior consequência pode ser o mangáfi mas pode haver consequências piores um desentendimento total e até prejudicar a pessoa querendo o servir Basicamente a ideia é essa E aí ele tenta te conduzir para se dispor e aprender a como compreender a cultura do outro e como poder servi-lo assim melhor A ideia do livro é basicamente essa É um livro escrito num estilo que eu acho curioso não sei se tem estudo sobre esse gênero sobre esse tipo de discurso que é bem característico de escritores evangélicos norte-americanos que é você ensinar a partir de histórias exemplo em vez de estabelecer uma reflexão mais densa e ir aprofundando o assunto eles têm uma lógica, uma estrutura mas essa estrutura é recheada de historinhas então são exemplos da própria vivência da pessoa de pessoas próximas ou histórias que ele escutou por aí e aí ele traz Ah, teve um caso e aí às vezes é só historinha e uma frase que um pequeno parágrafo que explica por que que essa historinha é importante Basicamente o estilo do livro é esse A abordagem bíblica não é tão profunda Existe alguma fraqueza filológica da parte do autor e isso eu estou julgando a partir dessa tradução que é também uma adaptação então sinto muito do Wayne se estou sendo injusto mas tem alguns vacilos até não vou ficar especificando aqui mas tem vacilos assim de coisas que não se espera que uma pessoa com doutorado como é o caso dele faça mas é um livro que faz pensar uma coisa bem curiosa que eu acho que é interessante eu nunca encontrei um autor tão honesto ele insiste em dizer como ele fez coisas erradas ao longo da vida e ele conta com detalhes em um momento específico cheguei a ter raiva desse homem mas ele conta dos erros dele e alguns erros que são cruéis no encontro dele com pessoas de outras culturas e claro, ele conta isso arrependido ele diz claramente se eu pudesse voltar lá mas não é tão comum um autor fazer isso tão intensamente às vezes todos nós até dizemos assim todos nós somos imperfeitos eu também errei mas descrever a história do seu erro com tanta clareza assim não é tão comum isso é bem interessante torna a obra curiosa assim diferente do que eu costumo ler e isso faz pensar também né porque em algum momento ele usa isso essa honestidade dele pra querer fazer com que você seja honesto consigo mesmo também né ele diz claramente eu contei aquela história pra você e agora e você? pense aí pense aí nas vezes que você fez alguma coisa parecida né que você não agiu com humildade não agiu como servo mas usou o seu poder pra de certa forma conseguir alguma vantagem para si mesmo é bem interessante isso e uma curiosidade final né que é primeiro eu estou sugerindo sim que se leia não esperando que seja um livro genial mas para poder pensar assim as diferenças culturais que realmente há pessoas que tem a cabeça muito fechada pra isso né pro fato de que outras formas de viver são formas dignas também né então são outras culturas tem um grande valor também mas a curiosidade que eu queria dizer é que é o único livro talvez pelo menos que eu li da vida nova que tem uma citação de Paulo Freire e uma citação positiva né o sujeito usa Paulo Freire pra defender o seu argumento e valoriza Paulo Freire o que não é tão surpreendente assim ele lê Paulo Freire claro a partir de uma tradução pro inglês e ele tem um doutorado na área de estudos educacionais né é um sujeito da pedagogia então no mais já que eu falei que ele é um sujeito da pedagogia né e por que que ele escreve um livro sobre isso é um cara que viajou e trabalhou em 75 países diferentes então experiência de confronto de encontro com outras culturas ele tem de sobra né isso é bom porque isso faz com que ele tenha vivido o suficiente pra contar pra gente um pouco disso nesse sentido é uma leitura bem proveitosa e faz a gente poder pensar o que vem pela frente na nossa vida né e como que a gente pode pela experiência dele também se preparar um pouco melhor pra não cometer tantos erros claro que os erros aparecem e acontecem na parte de todos nós mas é isso então eu deixo como sugestão de leitura e até a próxima um grande abraço nos vemos por aí